Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. A quinta fase da Operação Luz na Infância de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes cumpre hoje mandados de prisão e de busca e apreensão no Brasil e no exterior. Mais de 30 pessoas já foram presas. Nessa fase da operação estão envolvidos 656 policiais federais e civis de vários estados brasileiros, além de agentes de outros países, como Estados Unidos, Chile, Equador, Panamá e Paraguai. Estão sendo verificados 312 mil arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. Até o final da manhã, 30 pessoas já tinham sido presas em flagrante no Brasil e uma nos Estados Unidos. Aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, é possível acompanhar em tempo real o andamento da operação realizada em 14 estados e no Distrito Federal, além de outros seis países. Essa operação tem um foco extremamente relevante, que é proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes da exploração sexual e da pornografia. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos de prisão por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão para produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual, pena considerada branda pela Polícia Federal. Alguns aspectos da legislação, ela tem que ser adequada para que cada vez mais possamos identificar abusadores, exploradores e tornar a internet um ambiente mais seguro. Quem não gosta de um desconto fora de época? Pois começa amanhã a primeira edição da Semana do Brasil. Vão ser 10 dias de preços promocionais e descontos de até 80% no comércio. O projeto do governo federal quer estimular o consumo e aquecer a economia. E o empresário que quiser participar dessa espécie de Black Friday brasileira, ainda pode se cadastrar de graça pelo site brasil.gov.br barra Semana do Brasil. Basta clicar em Quero Participar para ter acesso ao selo e ao manual de identidade visual do projeto. O consumidor também encontra neste site a lista completa de estabelecimentos que participam da Semana do Brasil. A semana deve acontecer sempre no mês de setembro, perto da data da independência do Brasil. E o governo agora fica por aqui. As principais notícias do governo federal você também encontra nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri